A gente precisaria analisar se antes do casamento você já era a esposa dele. Se já havia ali, apesar da ausência de uma certidão de casamento, uma relação idêntica ao casamento. Porque se houver todas as características ali de uma relação realmente parecida com o casamento, aí você tem direito.